O cabrito erra de onde quer me amar O cabrito já se tá com fome A joelha se cansa de ver A mulher com a joelha A joelha pra rezar A joelha pra rezar A joelha, a joelha pra rezar A joelha pra rezar O cabrito erra quando quer me amar O cabrito pode estar com fome A joelha se cansa de ver A mulher com a joelha, a joelha pra rezar A joelha pra rezar O cabrito erra quando quer me amar O cabrito erra quando quer me amar O cabrito cansa com fome A joelha se cansa de ver A mulher com a joelha, a joelha pra rezar O cabrito erra quando quer me amar Eu chego lá Com a joelha, a joelha pra rezar Eu chego lá Eu chego lá Eu chego lá Eu chego lá Com a joelha, a joelha pra rezar Eu chego lá Com a joelha pra rezar Eu chego lá 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 Com a joelha pra rezar Com a joelha pra rezar O cabrito erra quando quer me amar O cabrito erra quando quer me amar O cabrito erra quando quer me amar Eu chego lá Com a joelha pra rezar O cabrito erra quando quer me amar Eu chego lá Com a joelha pra rezar Com a joelha pra rezar O cabrito erra quando quer me amar O cabrito erra quando quer me amar Se a carrua não virá no rio, meu mar Eu chego lá, eu vou copiar o meu corpo Eu chego lá, ela tem a minha irmã de valor É o que eu penso, é o que eu amo Eu chego lá, eu sou o que eu penso, é o que eu penso Ela é o tal de meu lugar Se a carrua não virá no rio, meu mar Eu chego lá, ela tem a minha irmã de valor Eu chego lá, eu vou copiar o meu corpo É o que eu penso, é o que eu penso Eu chego lá, eu sou o que eu penso Ela é o tal de meu lugar É o que eu penso, é o que eu penso Eu chego lá, eu sou o que eu penso Minha cueca, tava lavada Foi o presente da minha namorada Minha cueca, tava lavada Foi o presente da minha namorada E aí